Eita, vamos ver Com certeza eles devem vir para esse carro, não é possível Jogar uma granada de fumaça para chamar a atenção Ele deve ter ficado todo doido procurando, ó, mirando Tá vendo? Ficaram mirando a granada de fumaça E eu lá deitadinho, só esperando eles chegarem Deixa eu adiantar um pouco aqui Entraram na delegacia, na NASA Mas não vou achar nada Aquela área eu lotei tudo É, vem, é, vem É, vem os dois lá pulando, tá vendo? Vamos ver É, vem os dois Eles miraram, eu pensei até que eles tivessem me achado Juro a você, pensei até que tivessem me achado Olha o problema de FPS de novo 30 FPS, que ridículo Entraram no carro, mas não saiam Outro entrou e nem me viu, eu entrei Me mataram Aí se miraram porque eu já tinha jogado a granada Matei os dois Rapaz, que espetáculo Foi muito bom Eu ri demais, velho Tchau, tchau Tchau, tchau